Por dois anos, os refugiados palestinos têm enfrentado condições horríveis, sitiados no acampamento Yarmouk, perto de Damasco, onde grupos extremistas impõem duras regras às pessoas que não conseguem escapar. Um representante da ONU forneceu uma atualização sobre a situação. Agora começam a aparecer relatórios de que tropas do governo planejam uma grande investida contra a cidade para romper o cerco e eliminar as forças de oposição em Yarmouk. A catástrofe humanitária em Yarmouk representa um teste épico da resolução das comunidades internacionais. É hora de a ação consertada salvar vidas e restaurar uma medida da humanidade. Apesar de grandes conquistas, as metas de educação em todo o mundo estão longe de serem alcançadas. São necessários 22 bilhões de dólares por ano para preencher a lacuna de financiamento e para alcançar a educação básica para todos até 2030, de acordo com o relatório de monitoramento global da Unesco, que tem feito um balanço dos progressos realizados no campo da educação em todo o mundo nos últimos 15 anos. A iniciativa Educação em Primeiro Lugar foi um conjunto de seis objetivos introduzidos em 2000. Apesar de não cumprir o prazo final de 2015, a iniciativa levou milhões de crianças à escola, muitas mais do que se as tendências da década de 90 tivessem persistido. Mas ainda há muito a ser feito. Quase metade de todos os países não conseguiram atingir a escolarização primária universal e apenas um terço dos países alcançaram todos os objetivos mensuráveis, de acordo com o relatório da Unesco. No documento, também foi ressaltado que gênero e pobreza continuam a determinar o acesso à educação. As crianças mais pobres do mundo são quatro vezes mais propensas a estarem fora da escola primária em comparação às crianças mais ricas do mundo. E dois terços dos 781 milhões de adultos analfabetos do mundo são mulheres. Do campo à mesa. Do supermercado ao restaurante. No Dia Mundial da Saúde deste ano, a segurança alimentar estava no menu. Em visita ao mercado atacadista em Paris, na França, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde deu início à edição 2015 do Dia Mundial da Saúde, chamando a atenção para mais de 200 doenças transmitidas por alimentos que a cada ano matam cerca de 2 milhões de pessoas. Alimentos não seguros podem conter bactérias, vírus, parasitas ou substâncias químicas nocivas e causar desde diarreia até câncer. De acordo com o Margaret, todos têm um papel a cumprir na manutenção de alimentos seguros. Governos, indústria, produtores, acadêmicos e consumidores. Então, quão segura é a sua comida?